Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade Por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Estão acompanhados com todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás, pão grosso E parafuso Bota fogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comando De tudo, botar pra roubar em vocês O famoso boneco nasceu Imagine-se Em 1883 E 113 anos depois Veio parar direitinho a Mega Drive Lá de casa Foi em 1996 Que agora desaparecida Vard Interactive Já falei dela em Ignition Lançou o jogo Pinochil para Game Boy Mega Drive Super Nintendo na Europa Um ano depois de sair Nos Estados Unidos Pinochil era um jogo De plataformas Que percorria Toda a história Do personagem principal Aliás Começávamos por ler Mesmo as primeiras Páginas do livro No ecrã E só depois Passávamos a ação Com mais de um nível De dificuldade à escolha Pinochil não era um jogo fácil É que os cenários Estavam cheios De peripécias E inimigos Colocos entre aspas Porque a primeira vista Pareciam bondosos Mas revelavam-se Perigosos A posteriori Por exemplo Logo no primeiro nível Surgiam miúdos Que pareciam vir jogar A bola conosco Mas que de repente Nos atiravam Um tijolo Coisa pouca Ou então Íamos alegremente Pela vila Sim O Pinóquio Saltitava sempre Com uma cara algo O estúpida Por acaso Passávamos por um Bando de patos E eis que as Sossegadas aves Decidiam perseguir-nos A força toda Apesar de tudo Pinochil era Internecedor Mostrava-nos Que faltar A escola Só ia trazer-nos Problemas E nem o grilo De mini A que também Chegávamos a controlar Escapava a fúria Dos mosquitos A volta de um Candeeiro público A ligação com Gepeto O nosso papá De carne e osso Vendo bem as coisas O nosso marceneiro Estava bem presente E era refletida Na banda sonora Ternorenta Que acompanhava Certos momentos Além disso O final do jogo Era de cortar A respiração Quando tentávamos Fugir de uma Enorme baleia Numa jangada Minúscula Com o frágil Gepeto Ao nosso lado Com cores sedutoras Pinochil puxava Bem pelos 16 Bit da Mega Drive O jogo Não era longo Demorava uns 40 minutos Sem mortes Mas acrescentemos Inspirado em um Dos clássicos Atemporais Mais aclamados Da fábrica De sonhos Da Disney Pinóquio É provavelmente Um daqueles Títulos De sucesso Garantido Até pela Glória herdada Da história Original Como já acontecia Nos 16 bits Da Nintendo A Vard foi a empresa Encarregada De transferir Para o Mega Drive Essa tão esperada História da literatura Universal Que por si só Já faz parte Da nossa Mais tenra infância E o fato É que os jogos Baseados Nos filmes Da Disney Sempre tiveram Audiência garantida Desde os querubins De casa Até os usuários Mais altos Não surpreendentemente Seu elenco Imortal De personagens Cada um Mais carismático E cativante Não merece Menos tratamento Embora isso Nos sobrecarregue Nesta ocasião Não estamos Diante de uma Produção de ponta Mas sim De um programa Padrão Pensado especificamente Para fãs De tenra idade Embora seja justo Admitir Que é graficamente Delicioso Como tem acontecido Na maioria Dos jogos Da Disney Com um acabamento Quase tão brilhante Quanto visto Na tela grande E algumas animações Realmente espetaculares Que por sua vez Contrastam com o restante Dos conjuntos disponíveis E que Aliás Ficam melhores Na parcela Do Super Nintendo Porque eles são Dotados De maior clareza Quem já gostou Da banda sonora Do filme Reconhecerá Que algumas Melodias Do calibre De Wayne U Isha Pong Estar Regravada Para ocasião Pelo próprio Arister Brimble Um músico Informático De comprovado Talento E prestígio A nível Europeu No entanto As restantes Composições Musicais Limitam-se A serem Meramente Correctas E os efeitos Sonoros Não se destacam Por nada Em particular Excepto Por alguma Digitalização Isolada Que salva Um troço Irregular Da queima Apesar De suas Inúmeras Virtudes Gráficas A grande Carência De Pinóquio Concentra-se Em sua Duração E extensão Irrisórias Já que É possível Concluir A viagem Em apenas 20 minutos Tudo isso Adicionado A sua Dificuldade Duvidosa Esclarecido Este ponto Seria Conveniente Recomendar O jogo Aqueles Usuários Com menos De 10 Anos Que no Final Serão Os que Melhor Saberão A Pro O Sega Genesis E o Cines Pareciam Ser as Plataformas De escolha Para o Jogo Da Disney Naquela Época Já que Praticamente Todos Os Filmes Da Disney Tinham Um Jogo Baseado Neles Em Qualquer Um Dos Sistemas Os Jogos Da Disney Naquela Época Não Eram O Que São Hoje Ou Ou Seja Infantis Eles Eram Realmente Muito Bons E Divertidos A Menos Os Jogos Da Bela E A Fera Qualquer Jogador Da Velha Escola Poderia Dizer Isso E Isso Me Leva A Falar Do Jogo Pinóquio Lançado Em 1996 Você Certamente Já Viu O Filme Pinóquio Da Disney Então A Busca De Pinóquio Para Se Tornar Um Menino De Verdade No Jogo Você Precisa Ajudá-lo A Encontrar Três Insígnias A Verdade Coragem E Altruísmo Durante Sua Aventura O Jogo Leva Você A Todos Os Lugares Do Filme Exatamente Na Mesma Ordem E Até Pensaram Em Dar Ao Pinóquio O Rabo De Burro E As Orelhas Que Crescem Durante A Aventura Depois De Visitar Pleasure Island Você Pode Realmente Ver As Partes De Burro Crescendo Mais Em Cada Novo Nível É Uma Ideia Muito Legal Você Recebe A Primeira Insígnia No Início Do Jogo Pela Fada Então Você Fica Com Apenas Dois Insígnias Para Encontrar O Mal Sinal De Que O Jogo Será Muito Curto O Jogo É Felizmente Muito Variado Você Pode Fazer Algumas Plataformas Básicas No Primeiro Nível E No Segundo Fazer Um Pouco De Beat Em Up Há Também Um Palco Divertido No Teatro Que Funciona Um Pouco Como Um Jogo Da Memória Onde Você Deve Memorizar Os Movimentos De Um Boneco Ao Seu Lado E Depois Reproduzir Luz Na Ordem Certa Você Também Pode Jogar Como Jimmy Cricket Voar Usando Balões Andar De Montanha Russa Coletar Um Pouco Na Barriga Da Baleia Andar De Cabeça Para Baixo De Baixo D'água E Escapar Da Baleia Em Um Barco Como Você Pode Ver Não É Realmente Um Jogo De Plataforma Genérico Você Nunca Está Fazendo A Mesma Coisa Felizmente Pinóquio Controla Como Encanto Ele Uma Pena Que Não Haja Um Único Chefe Em Todo O Jogo E Que O Jogo Seja Extremamente Curto Pelo Menos Você Pode Escolher Entre Os Modos Fácil Normal E Difícil Para Que Possa Sempre Repetir O Jogo Uma Segunda Vez Especialmente Porque É Divertido Não Importa O Que Existem Algumas Músicas Do Filme Cada Uma Bem Composta E Com Gráficos Bem Legais Para Um Jogo Do Genesis São Muitos Pequenos Detalhes E A Animação É Extremamente Bem Feita Só De Ver Como Pinóquio Realmente Se Move Como Um Fantoche De Verdade Resumindo Pinóquio É Um Ótimo Jogo Que Você Não Deve Perder Se Gosta De Jogos De Plata Forma Da Velha Escola Claro Que É Muito Curto Mas Pelo Menos Você Não